Falando em decoração, todo mundo fala na hora, eu vou passar na M Martã e vou decorar minha casa toda. Aliás, a casa vai ficar mais bonita e o seu quarto um arraso. E a sua saúde vai melhorar muito, por quê? Porque o seu conforto pra dormir, minha amiga, vai melhorar, como diz meu amigo Galeb, tremendamente. Vamos falar de lençol. Vamos falar de lençol? A mega promoção que tá acontecendo aqui na M Martã é de lençol. Mas não é qualquer lençol, minha amiga. O nosso lençol, lençol M Martã, ele é muito mais macio. Por quê? Porque ele tem mais algodão, porque ele tem, o único no Brasil que recebe tratamento antiacros, antifungos, por isso ele é absolutamente antialérgico. Ele tem acabamento com viés de seda, olha que paixão. O que vem nesse jogo de lençol? O lençol de baixo, todo com acabamento em elástico pra não sair do colchão. O lençol de cima, dois portas travesseiros, todos com acabamento em viés de seda. E as quatro, são as quatro peças? Quatro peças, nós reduzimos o preço. Olha o aviãozinho. Quatro parcelas de R$14,90. Gente, é muito barato pela qualidade, pelo conforto que vai proporcionar pra você. Mas peraí, quem tá assistindo vai falar assim, eu vou comprar, não vou comprar um só não, vou comprar um, dois, vou comprar um monte. Então vamos fazer assim, olha, o lençol da linha Qualy. Que tem Passa Fácil. Você vai pagar a pena, gente, quatro parcelinhas de R$14,90. O segundo. O segundo lençol você vai comprar por R$14,90. E o terceiro, minha amiga, você vai ganhar o jogo com quatro peças de presente da Ematã. É a primeira vez que nós reduzimos o preço e ainda damos de presente um jogo de lençol. E é por isso que você não vai perder essa promoção mais de jeito nenhum. Passa no Chape Morumbi, no Centro Norte, no Vila Lobos, no Metrópole, em São Bernardo do Campo. Tem também a Nalhafranco, Tatapé, Avenida Ibirapuera, Pacaembu, Celso Garcia e também na Rebouças. E todos os outros produtos da Ematã, sempre com o melhor preço. Nós temos o melhor preço, a melhor qualidade, o melhor produto e o melhor cliente que é você, minha amiga.